Derrota para o Fluminense no clássico, deixou o Flamengo em maus lençóis. A Rascaeta está triste e a torcida está pistola. Flamengo caiu para quarto, mas segue a quatro pontos da liderança contra o Peixe. É reta de final aí do brasileiro, mas o que todo mundo comenta é qual será o time escolhido pelo Gera Jr. Muitos comentam o Olympique de Marseille, alguns Aston Villa e a gigante massa que era o Tottenham. Como se não bastasse mais um clássico pela frente, uma derrota pode significar a demissão do nosso técnico e um futuro para o Gera Jr. definido. Geração Gamer na parada, chegando para mais um episódio do Gera Jr. já chega então no esquema também, né mano? Detonando o botão do like, se inscrevendo, ativando o sininho, me seguindo no Instagram e talvez sendo membro, se você quiser ser, mano, entrar para o grupo nosso secreto aí do Zap e conversar diretamente comigo. O primeiro plano é o Geração Gamer Nático. Vale uma coxinha. A média aí do Brasil atualmente, você entra para o nosso grupo. Tamo junto, é nóis. Bora para mais um vídeo. Chovendo em São Januário, o Flamengo está na pressão. Bruno Henrique dá um jeito aí de começar a espantar essa crise. É gol do Flamengo aos 32 minutos da primeira etapa. Ele iniciou a jogada, ele passou, recebeu de volta e de biquinho atravessou até a rede de São Januário. Enfiada de bola ali, o Peck defendeu o Gera Jr. Pega a primeira do segundo tempo da Joia Vascaína. O Peck recebeu a bola, saiu livre, frente a frente. Batida cruzada, bola e gramada escorregadios. Gera Jr. trabalha bem. Saiu o Lopes nela, preparou, meteu bola, segunda a trave. Vai voltando com o Everton, espanou a pancada ali. Passar direita. Bola no Sanches, saiu livre, preparou, bateu para fora, Sanches. Que chance o Vasco da Gama teve agora. Foi mais ainda do que a do Peck. Olha o Sanches, cara. Saiu livraço, não deu nem tempo da gente sair. Eu dei um tapa para o lado, um passo para o lado. Já fechei o ângulo de lá. Ele tentou bater no contrapé. Errou feio. A partida vem chegando ao fim. Os dois times vão ficando livres, cara. Outra chance agora para o Flamengo com o Vitinho. Nenê, quase 50 anos, vem para a batida. Bateu de canhotinha. Bola venenosa demais. Consegue tirar ali o BH. Lucas Santos, outra bola para o Raniel. Gera, Júnior é o nome da fera. Não quis correr o risco dessa bola e no gol já meteu uma ponte nela. Só dá Vasco, mano. Só dá Vasco da Gama. João Pedro, bola direta para o gol. Sai socando o Gera, afasta o Vitinho. O Zeca tem a sobra. Três minutos para o fim. Jota pega o vão, Lucas Santos. É o Vasco descendo, é o Vasco vindo. Passou ali, tentou, girou. O Vitinho mata essa bola. Boa, Vitinho. Nenê, JP. Olhou, cruzou. Raniel de cabeça por cima do gol. Felipe Luiz, bola atrás. Rola para o pai, Rodrigão. Rola para o pai. Vamos segurar essa aqui na ponta, cara. O máximo que a gente consegue é o tempo. Vai, Gera Júnior. Bate ali, fim de jogo. Deu o Flamengo. Gera Júnior pegando tudo. E o BH decidindo. Agora é duelo pela liderança. Dois pontos do Santos. Vamos encarar justamente o time deles, cara. E o Gera Júnior, há indícios que ele vai fechar com um dos três times no episódio de hoje. Vamos ficar no aguardo. E senhoras e senhores, ao vivaço para esse jogão de bola. Gera Júnior, uniforme amarelo. Maracanã é o palco. Bola em andamento. Ricardo Goulart fez a finta. Bateu cruzado. Passa a direita. Começa bem os caras. Aí o Matias. Bola no Goulart. Bateu. Gera. Pega a bola. Num cantinho. Bola baixa. Difícil demais. Aí bola no goleirão. Na fogueira, irmão. Na fogueira. Tem bola lançada. Afastou. Errado. Olha ali. Olha aí a lambança. Tá maluco, meu irmão. Tá maluco. Tentou fazer o corte na primeira. Errou feio. E o outro zagueiro quase mete contra. Bola. Batida direta para o gol nas mãos do Gera Júnior. Vamos adiantar essa aí de mão lá para o meio campo. Tá o Gabi. Comeu o mosca, hein. Comeu o mosca, o Gabigol. Olha a batida. O Gera tava nela. Olha aí a lambança. Olha aí a lambança. Olha aí a lambança. É gol do Santos, velho. Ah, para, mano. Na moral. A gente tocou certo. Olha só. Toquei ali de boa. Ele tava livre. Ele tocou pro Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique perdeu a posse de bola. E aí como que defende essa do Goulart, malandro? Não tem como. E acaba o jogo. 1x0 pro Santos. Gol desse cara aí, ó. Ricardo Goulart. Agora eles abrem 5 pontos do Flamengo. Se o outro era contra o líder. Esse é duelo pela segunda posição. O Inter é o segundo a um ponto do Flamengo. A gente não pode mais tropeçar. É reta final. Tá acabando o campeonato. Colorado no Beira Rio tem o apoio da torcida e já tem esquenteio. Bosquilha levantou, subiu, vem, gera. Dá um soco nela. Caio Vidal pegando a sobra pro Colorado. A Elisieira arriscou de longe. Errou feio. O Pedroca tomou a bola ali do camisa 2. Meteu na área. O Bruno Henrique tentou. Mas o Michael quando tá feio esquece. É gol do Flamengo. 1x0 no Beira Rio. Não, ele tá feio hoje, hein? Hoje ele tá feio em dobro. Michael é o segundo do Mengo. A vice-liderança do brasileiro é nossa a partir desse momento. É só segurar o placar. Outro. Outro gol, véi. Agora é o BH. Segundo tempo. O Flamengo amassando o Internacional. Tabelinha Pedroca. Mais atrás do Lázaro. Do Lázaro pro Bruno Henrique. Caio Vidal ganhou a velocidade aí. Deu corte no Rodinei. Meteu bola. Tira de bike o Arrascaeta. Sobra ainda. Yuri Alberto pra bater. Léo Pereira. Ih, tá marcado aí. Impedimento. E acaba o jogo no Beira Rio. Grande vitória do Flamengo. Michaelzinho, o robozinho, decidiu. De fora aí do jogo contra o Red Bull Bragantino. Vencemos. E o Santos empata com o Guarani. E voltou a diminuir a diferença agora pra três pontos. Olha o Flamengo sonhando com esse título. E o Vasco caindo pra Série B, apesar da última vitória. Faltando quatro rodadas pro fim. O adversário agora é o Grêmio. Vamos pro... Opa! Vamos pro tudo ou nada mais. Tem oferta, hein, pai? Tem oferta. A gente vai escolher o novo time. Mais uma da França. Além do Olympique de Marseille, o Lyon também tá querendo. São quatro ofertas, malandro. A gente vai ter que decidir. A oferta do Lyon é uma oferta de um contrato um ano menor que o Tottenham. E dois menores que o Olympique de Marseille e o Aston Villa. Todas as ofertas são recebidas. Nenhuma foi pedida pela gente. E a partida é na Arena do Grêmio. O Imortal Tricolor vai tentar vencer de qualquer jeito. Ferreirinha já dá o tapa ali pro Benítez. A batida de longe. Segura sem rebote o Gerinha. Primeiro bom ataque aí do Mengo. A Rascaeta devolveu ela. A batida do Andrei de longe procurando a gaveta. Mais uma tabela do Flamengo. A Rascaeta colocou ela por cima no Ramon. Dominou na qualidade. Mas essa bola não era pra chutar não, né, mano? Era pra rolar no Pedro. E o Ferreirinha vem de frente e bateu no canto. Dentro. É gol do Grêmio. Ferreirinha bota o time gremista na frente. Olha a bola no contra-ataque. Metida de bola deixou ele livre. Em posição legal. Aí a gente ameaçou sair, velho. Mas não adiantava. Sair ali ia tomar bola de cobertura. Mas ele aparece. Everton Ribeiro coloca tudo igual no placar. Ainda tem jogo. Ainda dá pra virar. Ainda dá pra brigar pelo título. Ficou sozinho, mano. Bateu meio esquisito. Mas o goleiro aceitou. Tem o Grêmio. O Taylon bateu direto pro gol. O Guia Azevedo tava chegando nela. Se estica todo, Gera Júnior. Eis que temos o Gabigol, cara. E aquela lei que eu sempre falo. O Gabigol pra fazer um tem que perder um monte. E esse aí é o primeiro que ele perde. O time do Flamengo vai pro ataque, hein. Vai acabar o jogo. Olha a bola lançada. Vem de tabela. Faz, mano. Faz. O que que ele fez? O que que esse cara... O Bruno Henrique. O que que tu quis fazer, mano? Ele deu a bola de graça pro Grêmio. Gera Júnior se mandando pro ataque. Dando esse passe. Passando. Gabigol, Gabigol. Ah, Gabigol. Eu falei, mano. Ele tem que perder um monte de gol pra fazer um. Esse é o segundo gol que ele perde. O Gera Júnior tava sozinho. Mas o Gabi foi forminha. Quis fazer. Perdeu a chance da virada. O Flamengo amassou, amassou. Mas não adiantou. E o Peixe empata com o Bahia pra nossa salvação. Segue aí os mesmos três pontos de diferença. E caso a gente vença e eles percam, mano. A gente passa os caras no saldo de gol. Então tem três partidas aí decisivas, as três últimas do campeonato. Vamos com tudo. Só que antes disso, vamos assinar com o nosso novo clube, cara. Tem o Lyon que apareceu na parada, um grande time. Mas é o Tottenham o mais pedido por vocês. E eu também concordo. Vamos lá. Assim que a gente acabar essa última temporada, que é no próximo episódio, a gente vai direto pro Tottenham. Tamo junto. E até a próxima. Tchau, 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 tchau.